Augusto Bax, ele mesmo, o mestre dos bitcoins, foi lá e o que ele fez? Perdeu tudo, separou da ex e teve que entregar 70% de toda a sua fortuna. Quantos bitcoins essa mulher comprou pra deixar na mão desse cara e arrancar dele 70% de tudo aquilo que ele ganhou? Sério, presta atenção nisso gente, vamos entender esse caso. É assim, os caras muito nerds, muito inteligentes, bitconeiros e tal, tem que conhecer a Redpill por completo, porque senão dá isso daí, é isso que acontece. Vamos ver aí, deixa o seu like e se inscreva no canal, os camaradas já estão rindo aqui, mas o assunto é sério, tá bom? O assunto é sério. Vamos ver aqui, tem o Augusto Bax falar a respeito. O problema é assim, cara, o pessoal, o pessoal assim, oi? Não, a pergunta é, o casamento te penalizou demais aí, a separação, foi metade do patrimônio, ficou difícil a situação aí pra você ou não? Como é que foi isso? Porque o Felipe tá interessado em você ainda, mas de repente você não tá tão... Foi mais da metade. Foi mais da metade. Que tristeza, hein, cara? Eu perdi mais da metade do meu patrimônio, eu perdi 70% do meu patrimônio pra conseguir fazer o acordo logo. O problema é que foi maior, porque na separação, eles pegam a tua última declaração de posto de renda. E a minha última declaração de posto de renda tinha sido em 2022. E em 2022 foi o ano que eu mais fiz dinheiro. Só que em 2023 eu perdi uma parcial porque o mercado derreteu. Então eu perdi... Ou seja, o capital foi em cima dos tokens que eu não tinha... Do valor que eu não tinha mais porque o valor do mercado derreteu, no caso, né? Ou seja, o advogado da parte te pegou no bull market, né? Exatamente. Uma coisa do... Bull market, pra quem não sabe, é justamente quando o mercado tá crescendo, né? Quando ele faz o bull de touro. Então tá alavancando. É isso que tá acontecendo. Os problemas maiores de tu fazer declaração de posto de renda e tu declarar as tuas criptos, como é o caso que eu fazia, de declarar minhas criptos de forma correta e tudo, é porque, num caso de separação, ela teria o direito de 50% dessas criptos. Então tu fica em dívida com ela, entendeu? Pelo cálculo. E foi o que aconteceu. Eu tenho dívida, né? Eu fiquei com uma dívida com ela. Então eu tenho que ficar pagando ela durante cinco anos um valor interessante pra ela. E eu me fudi violentamente. Então... E depois, logo, aconteceu esse mês passado o hackeado, né? Eu fui hackeado. Então eu perdi 30% do que sobrou, do que sobrou pra mim, né? Então eu tomei uma ré bem grande... Eu tomei duas ré bem grandes em menos de um ano. Mas em nenhum momento assim eu fiquei, tipo, abalado, triste, nem porra nenhuma, porque... Simplesmente o mesmo mercado. O mesmo mercado que te tira é o mercado que te dá, entendeu? Então a volatilidade, ela volta com força. Eu acho também, cara. O meu mercado que deu, ele vai te devolver. O importante, cara, é que eu... O importante é o seguinte, é preservar o emocional. O que aconteceu? Vocês conviveram comigo aí bastante anos já. Vocês já viveram várias fases da minha vida. E vocês sabem que desde 2002, 2002, 2003, foram os meus dois piores anos da minha vida. Foram os anos mais difíceis. E, cara, eu sou um excelente perdedor, assim. Eu aprendi a perder ao longo do tempo e eu sei perder. Então eu não tenho vergonha nenhuma de falar, assim, do que eu perdi. Porque, cara, eu gosto de falar a realidade. A realidade é essa, entendeu? A realidade é essa. A realidade é que eu tive que passar por isso a minha história e faz parte. O importante é que agora eu estou construindo algo novo, algo do zero. Estou vivendo uma vida nova. Estou feliz de novo. Voltei a ter a vontade de trabalhar, porque não tinha mais, né? Que depois que rolou ano passado, eu não tinha mais vontade de trabalhar. Não tinha mais nenhuma vontade de lutar pelas coisas. Porque, no final das contas, virou tudo dinheiro, né? Daí eu falei assim, ah, velho, pra mim o dinheiro já não é mais importante. Pra mim o meu trabalho não me motiva mais. E só voltei agora. Faz o quê? Uns três meses que eu voltei a ter vontade de gravar. Foi quando eu comecei a editar os vídeos de novo. Eu vou te falar, viu, Augusto? Eu vou te falar. Você estando com uma pessoa que gosta de você e que você gosta dela e o caramba. Você vai prosperar muito mais, cara. Isso aí é detalhe óbvio. Ninguém aqui está falando. Não, mas é o que vem acontecendo, cara. Tipo, em um mês eu recuperei o que eu perdi. Os 3.6 bitcoins que eu perdi no hackeamento. Porque eu me expus aos token BRC20. O Pups lá. Aquele negócio que eu comprei a, sei lá, acho que era 15 centavos. O bagulho foi pra quantos dólares? Não sei. Foi absurdo, assim. Só ali eu fiz 120 mil dólares de lucro. E eu tô mais 60 mil dólares ainda de token PISA aqui. que subiu demais também. Eu consegui recuperar. É aquilo que eu falo. Se você não se desespera, você consegue recuperar as coisas, sabe? Porque o caminho eu já sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, entendeu? É. Agora, pelo que eu entendi, ele tá com uma nova pessoa. E essa nova pessoa, essa nova esposa, namorada, esse novo relacionamento pode trazer benefícios pra você. Mas tu tem que tomar que ela não te leve o que sobrou, né? Os outros bitcoins que você tem guardado. Segundo, que, cara, é terrível, né? O cara ficou um ano sem declarar o imposto de renda. E aí pegaram a época que ele tava com a alta do bitcoin. Todas as criptos dele na alta valiam uma coisa. Quando as criptos estão na baixa, valiam outra coisa. Elas valiam, sei lá, 20% menos, 60% menos, etc. Nem pra pegar o valor atualizado. Não, tinha que pegar o valor cheio. Justamente pra aqui, pra penalizar o cara. Agora, imagina só, ele vai ficar 5 anos pagando por uma coisa que, mano... Nem era mais dele. 5 anos pagando uma diferença do valor. Além de dar 70% de tudo que ele tinha. Esse cara, ele tava depressivo porque ele ganhou muito dinheiro. Ele ficou multimilionário. Não tô brincando, não. 100 milhões, tranquilo. De tanta cripto, de tanto bitcoin que esse cara tinha. Agora, o cara tá tão deprê que até a câmera dele... Ó, o cara tá num canal... Ele tem um canal de investimentos. A câmera dele tá uma bosta. A internet dele tá travando. Sobrou, sobrou nada. O cara tá começando tudo do zero. Faltou conhecer um pouquinho mais sobre o seguinte. Não adianta você ganhar todo o dinheiro do mundo. Se na outra ponta tem uma pessoa que ela ganha pra quebrar esse contrato com você. A verdade é que as mulheres ganham. Ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. E você tá lá falando de investimento. Não sei o que. Se a mulher fizer uma conta básica de padaria, ela vê aqueles papos de que se ela tem um milhão, ela recebe 10 mil por mês sem fazer nada na renda fixa, cara. Ah, meu filho, você vai perder esse dinheirinho seu aí. Você vai perder essa continha sua aí. Eu vou arrancar metadinha. Se não for metadinha, vai ser mais. Eu vou querer pensão. Eu vou querer isso. Eu vou querer aquilo. A mulherada pensa assim, cara. O Augusto Baques. Cara muito inteligente. Cara que manja muito de dinheiro. Não conseguiu entender como preservar o dinheiro. Infelizmente. Infelizmente mesmo. E aí ele declarou tudo, né mano. Aí o governo quis nem saber, cara. É sem dó. Gente, entenda uma coisa. Na hora de botar na conta do homem, as pessoas colocam sem dó. O governo coloca sem dó. A ex coloca sem dó. Deixa você sem nada. Cara, e assim. Se ele precisava disso pra voltar a trabalhar. Que ele volte a trabalhar. Mas que aprenda, né cara. Aprenda a lição. A partir de agora. Não sei se você tá com essa pessoa. Meu. Separação total de bens, cara. Tem que proteger o patrimônio. Um homem. Tem que proteger seu patrimônio. Um homem bem sucedido, então. Ele tem um alvo nas costas, cara. Se você realmente entendeu. A grande lição é essa. Se você tivesse se protegido, cara. Você tinha saído menos penalizado. E tem mais, hein. Tem mais. Calma aí. Eu assumi um pouco mais de risco. Cara, eu transformei 6 mil dólares em 190 mil dólares em um mês. Com esses BRC20 aí. Aí eu vendi meus OMB que eu comprei a 0.30 BTC. E vendi por um BTC um deles. Depois o outro vendi a 0.40 Airdrop. E eu ainda tenho mais um que eu quero vender por 1.20 BTC. Então, cara. Porque pra vender coisa alta o mercado tem que estar subindo. Sabe? Concorda, Marcelo? Com certeza. É. Então, mas aí os BRC20... Se você vender as tranqüeras que você comprou aí no BR, você precisa de uns trouxa na alta. Assim? Ah, com certeza. Augusto, e essa história do BRC20? Sempre assim, né? Qual que é a sua visão dos BRC20? O cara pra se dar bem precisa ser um esperto e um idiota. Tá bem lenta a conexão. É, tudo porquê. É, então. Pra mulher se dar bem, ela precisa de um idiota. Pra mulher se dar bem, ela precisa de um idiota. Idiota. É. Augusto Bax, brincadeira. Cara, pior que o ano. Fico triste ver isso daí. Tomara que o Augusto Bax se reerga. Se reerga aí, cara. Que olha... Vou te contar, mano. Não é fácil não. Já pensou, cara? Cara, mano. Tinha tudo na alta. 70 milhões. Foi tudo pra ex. Ele entregou 70 milhões pra ex. E vai pagar pensão por 5 anos. Pra completar o valor. Olha. Parabéns. Parabéns ao governo, né? Que promove esse tipo de situação. Transferência de renda forçada do homem pra mulher. Isso é o que se tornou o casamento. Bom, gente. Como eu falei. Se proteja. Proteja o seu patrimônio. Tá? Tem várias formas de fazer isso. Pega a visão aí, tá? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. A gente se vê no próximo, rapaziada. Forte abraço. Valeu.